Segue a gente lá no Instagram, não se esquece não, para ter um conteúdo a mais aqui do canal Causes de Cordel. É só seguir arroba Causes de Cordel no Instagram. Jeremoabo vivia novamente dias de paz. A maioria dos moradores estavam crentes nas palavras do delegado Totonho de que não existia lobisomem nenhum e que a fera que vinha matando o povo era aquela onça. Afinal, ele sempre foi uma pessoa segura e considerada ali. Além do mais, que outra explicação lúcida poderiam encontrar, a não ser de que uma onça realmente era a autora das mortes. E por meses, as pessoas voltaram a ter paz. As crianças podiam novamente brincar nas águas do açude. Os namorados podiam sair de novo e irem a festas e forrós. Mas havia aqueles que ainda não acreditavam de que uma onça era realmente aquela besta assassina de Jeremoabo. Dulce voltava com uma amiga da missa naquele domingo. As duas moças conversavam animadamente. Já se ia quase um ano sem ataques da besta fera. Quando as duas passaram por um trecho da mata, avistaram, saltaram à sua frente, aquele cão demoníaco. A fera, rapidamente, saltou para cima de Dulce e vinha à frente. O que o lobisomem não contava era que a moça estivesse preparada contra a sua investida. Dulce conseguiu atingir a besta diabólica com a lança que levava consigo aonde quer que fosse. O lobisomem ficou suspenso no ar, tendo a lança apoiada no chão e fincada no seu peito. Nesse momento, as duas moças puderam ver que, mesmo sendo penetrada pela arma, a fera não sangrava. Valentemente, Dulce segurava a lança enfiada no peito do lobisomem. Num movimento rápido, a criatura conseguiu se soltar e, saltando, caía de novo dentro da mata. E elas puderam ouvir o galope daquela besta se afastando cada vez mais de onde elas estavam. Dulce e sua amiga correram na direção de suas casas e, lá chegando, contaram aquela façanha inesperada. Muitos não acreditavam no que elas contaram e muitos não acreditavam no que elas contaram. Como podia uma mulher enfrentar uma fera daquelas e fazê-la ainda correr? Era o que se perguntavam. Por isso, davam mais crédito às palavras do delegado. Você deve ter sido atacada por um cachorro doido. Existem dezenas deles, disse o delegado Totonho ao ouvir o relato de Dulce. Aquilo não era cachorro não, delegado. O bicho que nos atacou era do tamanho de um jumento. E tenho certeza que era o tal do lobisomem, falou Dulce. Não existe lobisomem, menina. O bicho que vinha matando o povo por aqui era a onça mesmo que eu dei fim. Não podemos acreditar nessa história. Jeremoabo está livre daquela onça maldita, disse o delegado Totonho, encerrando aquela conversa. Dulce não se sentiu bem. Tinha falado a verdade e acabara saindo como mentirosa. Afinal, o que seria sua história contra a fala do delegado da cidade? Ele havia sido homenageado por ter matado aquela onça. Era agora o herói de Jeremoabo quem poderia acreditar nela, uma moça de 16 anos. Mas tinha alguém que acreditava, João Chapéu. Ele foi até a casa de Dulce e lá ouviu várias vezes aquela história. Mas o que tinha acontecido com Dulce logo seria comprovado. Numa tarde, semanas depois do encontro da moça com aquela fera, Josefina cozinhava, quando ouviu os gritos de seu filho de 4 anos. Ela tinha deixado ele brincando no terreiro de casa. Não estava preocupada uma vez que acreditava que aquela criatura assassina estivesse morta. Mas assim que saiu do terreiro, viu aquele enorme cão em cima de seu pequeno filho. Josefina gritou, tentando em vão assustar o lobisomem que a cada mordida tirava pedaços de carne da pobre criança. A mulher, com seu instinto materno, se jogou em cima daquele demônio tentando pegar o filho e trazer para si. Gritava por socorro e o lobisomem nem sequer lhe dava ouvidos. Apenas quando os dois vizinhos chegaram, foi que o lobisomem saltou carregando a criança para dentro da mata. A mulher, não aguentando aquela emoção, acabou desmaiando. Os homens assustados, ao verem o lobisomem, não correram atrás, pois tinham visto o estado da criança e sabiam que aquela hora ela não estava mais vida. Com esse macabro fato e os novos testemunhos de Josefina e dos dois homens, a história do lobisomem tinha voltado para Jeremoabo, trazendo o terror de volta aos moradores. Em plena luz do dia, uma criança tinha sido morta e levada para dentro da mata. E assim, novos ataques começaram a acontecer de novo. A história de Dulce e seu embate com o lobisomem foi revalidado e considerado um fato verdadeiro. Quanto ao delegado Totonho, tentava dizer que aquilo era obra de outra onça que devia rondar a região. Naquele mês, já fazia dois anos, desde que as mortes tinham começado a acontecer ali em Jeremoabo. O número de vítimas já ultrapassava mais de 100, entre mulheres, crianças e poucos homens. O delegado Totonho tentava salvar sua reputação, dizendo ser uma nova onça. Mesmo com ele se dispondo a sair uma nova caçada, o prefeito decidiu chamar alguém de fora. Então, mandou vir lá de Goiás um caçador chamado Antônio Braga, que tinha fama, além de suas terras, como o maior matador de onça. O homem deu entrada na cidade sem dar um bom dia ou boa tarde a ninguém, sempre com a cara fechada. Apenas pediu ao prefeito que contratasse o melhor caçador de Jeremoabo para lhe mostrar o caminho, uma vez que o delegado, mesmo se oferecendo para ir junto, afirmou não conhecer as matas da região. Porém, ninguém se ofereceu temendo ser morto pela onça ou pelo lobisomem, que muitos já acreditavam realmente existir. Mesmo com o prefeito prometendo uma poupuda recompensa, ninguém se dispôs a sair naquela caçada. Foi quando essa história chegou aos ouvidos de João Chapéu. Ele, sim, decidiu participar. O amigo, tenha cuidado que esse aí tem fama de não bolar bem das ideias, falou o delegado para Antônio Braga, apontando a presença de João Chapéu. Mas ele conhece as matas? Perguntou Antônio Braga. Conheci, senhor. Nasci e me criei nessas matas, junto com meu finado pai, falou João Chapéu. Então serve. O tiro que vai matar essa onça vai sair da minha espingarda, falou Antônio. E então os homens se embrearam naquelas matas. Assim se iniciava a caçada, deixando todos os moradores de Jeremoabo trancados em suas casas, esperando pelo tiro que daria fim naquela fera. Se não fossem essas mortes, eu diria que aqui não anda onça nenhuma, não. Conheça a mata que esses gatos andam, e aqui não tem bicho nenhum para elas comer, falou Antônio Braga. Estamos chegando na toca onde eu matei a onça, aí o senhor vai ver o local da matança. Foi lá que eu perdi meu soldado, falou o delegado Totonho. Quando chegaram naquele lugar, viram várias orçadas humanas. Um cheiro de morte pairava no ambiente. Logo, a noite já ia chegar, a mata começava a escurecer. É, aqui é mesmo lugar de matança, falou Antônio Braga. Foi nessa hora que perceberam que o delegado Totonho tinha sumido. E ao se virarem, deram de cara com aquele lobisomem. Antônio Braga não pensou duas vezes e disparou a queima-roupa na criatura. Mas as balas, mesmo atingindo o lobisomem, pareciam não fazer nenhum efeito. Antônio Braga precisava agora de recarregar sua arma, mas viu que não ia dar tempo. O lobisomem, então, saltou em sua direção, com a boca aberta, já para lhe abocanhar. Nesse instante, se ouviu um tiro. Era João Chapéu. E o tiro que tinha acertado o ombro da criatura, que caiu para trás com aquele impacto. Viram, então, pela primeira vez que o sangue começava a jorrar do corpo daquela besta-fera. O lobisomem, com ódio, deu um novo salto. Porém, dessa vez, um tiro lhe acertou a cabeça, a fazendo tombar e se estribuxar no chão. Em segundos, aquele ser já não se mexia mais. Como você conseguiu tirar sangue desse bicho? Perguntou Antônio Braga, assustado. Isso era um lobisomem. E tem raça de lobisomem que só morre com bala de prata. Era assim que meu pai dizia. Mas se carecesse de mais uma bala, eu não ia ter. Só consegui fazer duas com colar de prata, que tinha sido dele, do meu finado pai. Falou João Chapéu. Nessa hora, os dois homens olharam para o lugar onde estava o corpo do lobisomem. E agora, estava um corpo que eles reconheciam. Era o corpo do delegado Totonho. Ele é quem era o lobisomem. E, com certeza, tinha levado os dois até ali para fazer uma emboscada. Já que era ali a toca que ele tinha usado para levar tantas pessoas mortas e até mesmo matar o seu soldado. Ele só não contava que João Chapéu estivesse preparado com duas balas de prata. E assim, chegava ao fim o reinado de terror do lobisomem de Jeramoabo, sendo revelado ser ele, aquele quem devia proteger a cidade, o delegado Totonho. João Chapéu recebeu honrarias do prefeito e recebeu também aquele prêmio, uma poupuda quantia. E até mesmo recebeu elogios de Antônio Braga, a quem lhe devia a vida. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.